Bom dia, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Informamos que este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara e a gravação permanecerá disponível para visualizações futuras. Agradecemos a presença de todas e todos e damos as boas-vindas ao Seminário de Educação Legislativa e 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Neste ano em que celebramos os 30 anos da educação legislativa no Brasil e os 25 anos do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, convidamos todas e todos a discutir os três pilares da educação legislativa. A formação profissional de servidores do Parlamento, a educação para a democracia e a produção de conhecimento por meio da pesquisa em estudos legislativos. Este evento tem o apoio do Instituto Legislativo Brasileiro, do Senado Federal e da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Vou registrar agora as presenças. Registramos as presenças do Sr. Flório Madruga, Presidente da Abel, da Sra. Ana Cristina Botelho, Diretora do ISC, do Tribunal de Contas da União, a Sra. Maria Raquel Mesquita Melo, Diretora do Sede, da Câmara dos Deputados, o Sr. Evandro Lopes Costa, Diretor do DEFIN, também da Câmara dos Deputados. Por favor, fiquem atentos aos seguintes avisos. A presença neste evento é registrada na plataforma do Seminário de Educação Legislativa. O link está disponível na entrada do auditório e na descrição do YouTube. Perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara. O link está disponível nas cadeiras do auditório e na descrição do evento no YouTube. Convidamos para a mesa de abertura o Diretor de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados, Sr. Milton Pereira da Silva Filho. Convidamos também o Diretor do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, Nelson Gomes dos Santos Filho. Também para esta mesa, convidamos o Diretor da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, o Sr. Fabiano Peruso Schwartz. Para iniciar a mesa, tem a palavra o Diretor da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, o Sr. Fabiano Peruso Schwartz. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Seminário de Educação Legislativa e à 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Minhas saudações a esta mesa, ao Sr. Diretor de Recursos Humanos, Milton Pereira da Silva Filho, e ao Diretor do Cefó, Nelson Gomes dos Santos Filho. Saúdo também o nosso palestrante convidado, presidente da Enap, Diogo Costa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a todas as demais autoridades e colegas presentes que já foram anunciados aqui, muito obrigado pelo prestígio que estão dando ao nosso evento. Meus cumprimentos também àqueles que nos assistem pelo YouTube. E eu digo que é com grande alegria e com muitos motivos para celebrar que nós damos início a este seminário e a esta jornada de pesquisa e extensão. Motivos que começam pelos 25 anos do Cefó. O Cefó celebra 25 anos e também os 30 anos das escolas do Legislativo no Brasil. E esses já seriam motivos suficientes para essa celebração. Mas temos também a celebrar os 10 anos de criação do nosso mestrado profissional em Poder Legislativo. E esses 10 anos foram agora coroados, esses 10 anos de existência foram coroados com o recebimento do conceito 5 da CAPES, neste quadrinho avaliativo. Obrigado, é digno mesmo de aplausos, porque é uma conquista que deu muito trabalho. E hoje podemos dizer que somos um programa de excelência. Estamos com a nota mais alta atribuída a mestrados pela CAPES. Bom, é lógico que não nascemos com o conceito 5. Quando fomos criados, todo curso de pós-graduação é criado com o conceito 3. No primeiro ciclo avaliativo, de 2013 a 2016, acendemos para o conceito 4. E agora, nesse último ciclo, 2017 e 2020, fomos aí brindados com o nível 5, que é resultado de muito trabalho, é resultado da dedicação de professores, de alunos, da equipe que trabalha diretamente nisso, na pós-graduação, do apoio dos gestores, e não menos importante, de um olhar atento aos requisitos que a CAPES aponta nas suas fícias de avaliação, onde nós somos, como programas de estricto senso, de pós-graduação em estricto senso, cada vez mais cobrados pelo compromisso com o impacto que as nossas ações educacionais devem ter na instituição e na sociedade. Então, este momento desta jornada é um momento bastante propício, porque nós temos a oportunidade, então, de discutir a educação legislativa dentro desses três pilares que foram anunciados, mas olhando para dentro da instituição e para fora dela, e também com a oportunidade de dar um tempero, uma pitada do método científico nesse processo de discussão. E quando tivemos as primeiras reuniões, sobre a fusão desse seminário com a jornada de pesquisa e extensão, o Flórien estava lá, se lembra? Eu, o Flórien, a Juliana conduzia o Sephora à época, e o Leonardo Barbosa, do ILB. Havia uma preocupação, Flórien, dessa fusão do seminário com a jornada, porque poderia trazer um viés muito acadêmico para essa discussão. Mas acabamos concluindo que isso não seria um problema. Na verdade, o conhecimento científico e a prática técnico-profissional estão cada vez mais se aproximando. E essa colaboração mútua é um objetivo de um curso estricto senso dentro de uma escola de governo, de uma instituição como a Câmara. Então, nós temos essa obrigação de promover essa fusão e de cada vez mais aproximar esses dois mundos para que eles possam tirar bons frutos em ações conjuntas. Então, este evento foi estruturado de forma a combinar esses dois mundos. Nós temos pela manhã, além da nossa palestra de abertura, mesas temáticas que vão discutir a educação legislativa nos seus diversos aspectos. E, na parte da tarde, mesas de apresentação de trabalhos, onde serão apresentados os artigos. Nós recebemos 39 artigos, sendo que desses, 33 foram aprovados para apresentação e organizados em seis mesas de apresentação de trabalho, onde as temáticas vão permear tanto a educação legislativa como também as três linhas do mestrado, que tratam da gestão pública, dos processos políticos e da política institucional. Enfim, até um pouco antes de abrirmos a sessão, tínhamos aproximadamente 300 pessoas inscritas. Um evento dessa magnitude é um evento feito sempre a muitas mãos. E eu não posso encerrar a minha fala sem deixar aqui os meus agradecimentos a todos que participaram da organização desse trabalho. Eu peço licença, mas gostaria de citá-los nominalmente. Eu começo aqui pelo Comitê Executivo, coordenado pela Tatiana de Azevedo Maia e composto por Cristina Linz, Isabel Lobo, Juliana Mundim, Maíra de Brito, Maria Alice, Mauro Moura, Quintino Medeiros, Raquel Braga, Rita de Cássia, Rodrigo Guimarães, Taciana Nassif. Tem mais, gente. Esses 39 trabalhos foram avaliados por um comitê científico coordenado pelo professor Mauro Moura e composto por André Sattler, Antônio Barros, Cristiane Bernardes, Cristiano Ferri, Fernando Moutinho, Guilherme Ribeiro, Marcos Chevi Tarese, Nivaldo Ferreira, Renan Fonseca, Ricardo Chaves, Terezinha Silva e Tiago Gomes Eirão. E os nomes que eu ainda não pude citar aqui, que estão nos ajudando nos bastidores, nas transmissões. Enfim, pessoal, é com muita alegria mesmo que nós damos início a essa jornada e aqui já reconhecendo o trabalho de todos que se empenharam para a realização deste evento. Eu encerro, então, dando o meu muito obrigado e desejando a todos uma excelente jornada, um excelente evento, que seja muito proveitoso para todos. Muito obrigado. Tem a palavra agora o diretor do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, o senhor Nelson Gomes, dos Santos Filhos. Obrigado, Maíra. Bom dia a todos vocês, minhas amigas, meus amigos, que estão prestigiando esse nosso evento de abertura do Seminário de Educação Legislativa e também do 12º, 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Meu bom dia aos integrantes da mesa, o diretor de Recursos Humanos da casa, Milton, nosso diretor da Coordenação de Pós-Graduação, Fabiano. Bom, pessoal, eu começo já pedindo desculpas a vocês, caso eu extrapole aqui um pouco do tempo protocolar. mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de lembrar alguns marcos importantes dessa história que o Fabiano começou a contar aí, que é uma história da pós-graduação, do Cefor e da educação legislativa no Brasil. E, novamente, repetindo o Fabiano, este é um momento de muita alegria. Muita, muita alegria. E é por isso mesmo que a gente tem que fazer algumas lembranças, trazer, rememorar as coisas, os fatos que aconteceram ao longo dessa caminhada, também fatos bastante importantes. Eu começo, então, lembrando que essa caminhada da educação legislativa no Brasil começa em 1992 com a criação da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nossos amigos mineiros, portanto, têm esse pioneirismo. E aqui eu já aproveito, então, para parabenizar a escola, que, portanto, está completando este ano 30 anos de existência, e já saudando a atual diretora da Escola, a Ruth Castro, que não pode estar presente hoje, mas amanhã e sexta-feira estará conosco. E também estender essa saudação ao Alaor Marques, que foi o diretor, o antecessor da Ruth, que também é uma figura memorável nessa trajetória da educação legislativa no Brasil. E, estendendo essa caminhada que começa em 92, lá em Minas Gerais, aqui, o Cefor é criado em 1997, cinco anos, depois, portanto, completando agora, 25 anos. Mas, também eu não poderia deixar passar essa observação, que essa história de início do Cefor, em 1997, ela poderia até ser esticada um pouco para trás, porque, já em 1971, já existia uma estrutura na Câmara, a, então, coordenação de seleção e treinamento, que já se preocupava com essas questões, tanto de capacitação, quanto da entrada, da seleção e entrada de novos servidores. Então, em 1971, portanto, bem antes, na história. Mas, não quero criar intriga com nossos amigos mineiros, então, vamos deixar essa titularidade com o Minas, Nada que um bom café e um pão de queijo não resolvam. Então, está tranquilo. No Cefor, desde 1997, então, essa caminhada seguiu, conquistando vitórias e superando diversos desafios. tivemos, ao longo dessa caminhada, a ampliação da oferta de cursos para servidores, que já começa a partir de 1997. Em 2003, a gente já tem as primeiras ofertas de cursos na modalidade à distância, já com uma plataforma web, inclusive, destinada para isso. Em 2004, temos a primeira edição do Parlamento Jovem Brasileiro, um programa voltado para jovens, estudantes do ensino médio. Em 2005, o início do programa de pós-graduação. Em 2007, tivemos a inauguração dessas instalações físicas aqui do Cefor. Em 2012, o início da instalação do mestrado, também completando, portanto, este ano, dez anos. E, agora, recente, em 2022, tivemos o início da implantação da nossa política de desenvolvimento de pessoas. Eu conversava rapidamente ali antes de entrarmos com o Diogo. Aproveitando essa experiência que o Executivo já tem, a Câmara também passa a planejar as suas ações de capacitação, suas ações educacionais, de uma forma semelhante. Então, todos esses são marcos superimportantes, precisam ser lembrados. e tudo isso, toda essa construção nos levou a números que são motivo de muito orgulho. Eu gostaria de aproveitar também o momento para citar alguns. Então, desde 1997, são mais de 3.500 cursos oferecidos, 8.300 turmas, mais de 100 mil alunos só nos cursos presenciais. sem falar nos que participaram das 305 turmas de curso à distância, 33 turmas de curso de especialização, 10 turmas de mestrado já concluídas, mais de 11 mil estudantes de ensino médio universitário que passaram pelos nossos programas. Todos esses são resultados muito exitosos. E, como eu disse, precisam ser lembrados, precisam ficar na memória. E é óbvio que tudo isso só pode ser alcançado porque muitas pessoas passaram por aqui deixando as suas contribuições com muito esforço e também muita graça, contribuindo para que as ações realizadas aqui atingissem, alcançassem os seus objetivos. Então, é forçoso agradecer a essas pessoas. E eu começo, então, agradecendo ao diretor-geral da Câmara, Celso Barros, pelo apoio que tem oferecido ao Cefó. E estendo os agradecimentos também aos diretores gerais anteriores que sempre olharam o Cefó de uma forma especial, sempre incentivaram os trabalhos daqui. E, dentre esses ex-diretores-gerais, eu destacaria a figura do amigo Rogério Ventura, que foi diretor-geral e também diretor aqui do centro. a diretoria de recursos humanos aqui, na presença do seu diretor, Milton Pereira da Silva Filho, que sempre também esteve ao lado aqui nas conquistas do dia a dia, não é, Milton? Agradecer aos servidores do Cefó, com destaque para alguns que estiveram aqui desde o início desses 25 anos, e aí eu destaco alguns nomes, embora algumas dessas pessoas não queiram ser nominadas, mas eu preciso nominar, Márcio Martins, Mônica Moreno, que está ali atrás, o Ricardo Dias também, que está ali atrás, a Alessandra, Alessandra Tavares, não está presente, esses são só alguns dos servidores que representam esses servidores que passaram por aqui com tanto empenho. Ao nosso pessoal terceirizado também, agradecer, presta um apoio de suporte fundamental, e aí eu gostaria de destacar a figura de um terceirizado que é emblemático aqui, o Léo, Leonardo Estevanato, pessoal da Copa, Marisa, Cristina, pessoal da Limpeza também, Manuel, Francisca, todos que realizam ações que parecem pequenas, mas que são contribuições superrelevantes para esses resultados todos que eu acabei de falar. cada coisinha dessa é superimportante para o todo. Enfim, eu quero agradecer a todos que fazem parte dessa história, os educadores, alunos, parceiros, colaboradores, a todos vocês, o meu sincero muito obrigado. E, para concluir, agora sim, eu vou para a conclusão, eu trago um trecho do poeta espanhol, Antônio Machado, na sua obra Campos de Castilha, que diz, Caminhante, são suas pegadas à estrada e nada mais. Caminhante não tem caminho, caminho é feito caminhando. Ao caminhar, o caminho é feito e, olhando para trás, você vê o caminho que nunca deve ser pisado novamente. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é a nossa caminhada, por um caminho que ainda não está construído, mas pelo qual nós vamos passando, abrindo a picada, deixando o caminho pronto e deixando também presentes para aqueles que ainda virão. Tenham todos, portanto, um ótimo evento. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra agora o diretor de recursos humanos da Câmara dos Deputados, o senhor Milton Pereira da Silva Filho. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Também gostaria de dar as boas-vindas a todos ao Seminário de Educação Legislativa e também a 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Falar depois do Fabiano e do Nelson aqui ficou complicado para mim, mas eu vou tentar pelo menos falar um pouco da história, já que eu, de certa medida, faço parte da história desta casa. O CFO tem 25 anos e eu tenho 30 de casa, então, eu entrei aqui pelas portas da antiga coordenação de seleção e treinamento, ainda foi daquela época de concurso, ainda alguns aqui, pouquíssimos, eu acho, talvez, tenham entrado para um concurso da CST, mas, de qualquer forma, isso só demonstra esse crescimento, essa evolução da área de educação na Câmara, de desenvolvimento, a importância que a casa dá a essa temática. E é com esse intuito que eu estou aqui para falar também em nome do diretor-geral, que ele está de férias, não me pediu que, em nome dele, também trouxesse aqui os agradecimentos. E eu queria, então, registrar que todo esse desenvolvimento que o CFO, que a área de educação da Câmara recebeu desde a CST, lá em 97, até o CFO, que veio em 2000... Não, em 71. 71, desculpe. Não, em 71 não. É 71, desculpe. 97, CFO. Perdão. Eu misturei aqui as datas. Me desculpem. Enfim, que veio depois. E a Câmara, ciente da importância que é de ter um quadro de pessoal capacitado, e nós sempre temos orgulho em dizer que nós temos um quadro de pessoal de excelência. E isso se deve, em grande medida, a essa importância, o investimento que a Câmara faz em desenvolvimento, em capacitação. E aí, essas instalações que alguns chamam até de... Como é que é? Iguatemi? Eu até esqueci como é que é o... É quase um shopping. Ele compara essas instalações com um shopping. Eu acho que são as instalações mais aprazíveis da Câmara, posso assim dizer, que é um ambiente muito agradável. Então, isso só vem ressaltar a importância que a Câmara deu. E isso trouxe, com certeza, excelentes frutos. Como eu disse, o nosso quadro de pessoal é digno de orgulho, de se falar, e isso se deve ao investimento que a Câmara dá nisso. Então, eu não queria prolongar muito, até porque nós estamos aqui por causa de outros eventos. O Diogo Costa, que é presidente da Inap, vai nos brindar com uma palestra em seguida. E, pelo que eu soube dizer, é bem focado justamente na importância ou no porquê de termos centros de capacitação, termos escolas de governo, etc., pelo que me adiantaram. Então, eu queria agradecer desde já ao Diogo Costa por nos brindar com essa palestra. Queria agradecer também aqui a presença do Florian, presidente da Bel. Também a presença da Ana Cristina Botelho, diretora do ISC. E também agradecer agora, caminhando para o nosso fecho aqui da fala, agradecer a cada servidor daqui do Cefó, nem digo do Cefó, desde a CST, lá em 1991 até hoje, que, com certeza, de alguma forma, contribuiu para o sucesso e para o alcance dos objetivos que a gente conseguiu até hoje. Então, eu queria encerrar fazendo esses agradecimentos a todos e, em nome do doutor Geral, parabenizando a todos, inclusive pela menção de nota 5 do mestrado profissional. Isso também merece destaque aqui na casa. Então, senhores, eu, encerrando, agradeço a todos e também parabéns a todos em meu nome e em nome da casa. Muito obrigado. Encerrada a mesa de abertura, convidamos os integrantes da mesa para retornarem aos seus lugares no auditório. Enquanto preparamos a palestra de abertura, trago novamente alguns avisos. A presença no evento é registrada na plataforma do Seminário de Educação Legislativa. O link está disponível na entrada do auditório e na descrição do YouTube. Perguntas poderão ser feitas pelo WhatsApp da coordenação de pós-graduação da Câmara. O link está disponível nas cadeiras do auditório e na descrição do evento no YouTube. A partir deste momento, o diretor do SEFOC ordenará a palestra de abertura do Seminário de Educação Legislativa e da 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados, que será proferida pelo presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Diogo Costa. Bom dia, mais uma vez. então, eu tenho o prazer de convidar o professor Diogo Godinho Ramos Costa, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, para a palestra de abertura deste evento. Por favor, Diogo. Professor Diogo é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e mestre em Ciência Política pela Columbia University, doutorando em Economia Política pela King's College, London. Professor assistente, já foi, professor assistente de Ciência Política no IBMEC, em Belo Horizonte, professor do Departamento da Economia Política lá do King's College, também, em London, e professor de Economia do Programa de Mestrado em Economia do Centro de Estudos Superiores de Madrid, Manuel Ayal, e tem diversos artigos publicados em periódicos, dentre eles, a Forbes, Newsweek, The Wall Street Journal, The Telegraph e também Folha de São Paulo. Então, Diogo, gostaria de imensamente agradecer a sua presença aqui, você dispor do seu tempo. Para nós, é uma grande satisfação recebê-lo e, por favor, passo a palavra para você. Oi. Não sei como que estão. Já estão ali aparecendo os slides? Opa, agora sim. Obrigado. Obrigado, Nelson. Quero cumprimentar toda a casa, parabenizar pelos 25 anos, também pelos 30 anos de educação legislativa. Obrigado, Maíra. Agradecer também os diretores aqui da mesa, Hilton Fabiano, especial, diretor Nelson, pelo convite. NAP se vê como parceira desse esforço de educação em governos, de educação em administração pública. Temos aqui também alguns outros parceiros, professor Florian, a nossa diretora do ISC também, a professora Ana. Eu queria falar um pouco sobre exatamente esse papel de escolas em governos. ou por que governos precisam de escolas. E, por mais que a gente possa achar que o tempo da educação legislativa é reduzido, 92, o fato é que a emergência de novas escolas de governos é um fenômeno bastante recente. Não sei se eu consigo passar aqui. Mas a OCDE, por exemplo, a rede de países desenvolvidos, só formou uma rede de escolas de governo há menos de uma década. Algumas das principais escolas de governo hoje no mundo que se tornaram benchmarks, como o CELAP, o Centro de Liderança, o Centro de Educação Executiva para Lideranças da China em Pudong, foi fundado também há cerca de 20 anos. Então, a gente está vendo um fenômeno que é bastante novo, que é o fenômeno de escolas de governo ensinando governos a governar. E a Ásia, é muito interessante a gente olhar para a Ásia sobre isso, porque, por muito tempo, a Ásia ficou olhando para o Ocidente em como fazer muita coisa, em como fazer economia, em como fazer reformas. hoje é o Ocidente que ficou olhando para a Ásia em termos de escolas de governo. Algumas das principais exemplos hoje de educação e administração pública vêm da Ásia. China e Índia, por exemplo, são dois grandes exemplos. A China, pela sua magnitude, por ter números e uma penetração provincial muito grande, e a China, por ter esse foco de que as suas lideranças tenham competências específicas para governar. No livro The Fourth Revolution, dois analistas políticos britânicos chamam a escola chinesa de um projeto de dominação mundial. Eles acham que ali está se formando o capital humano responsável pelo sucesso econômico da China nos anos recentes e por pensar estrategicamente na China daqui para frente. Hoje, a ENAP é parte da rede de escolas de governo da OCDE. A gente diz que o Brasil ainda não está na OCDE, com muita esperança, logo vai estar, mas a ENAP já está. A ENAP já faz parte dessa rede de escolas de governo e nós temos bastante protagonismo. Inclusive, a primeira publicação feita entre a rede da OCDE e qualquer escola de governo foi feita com a ENAP, lançada esse ano, que é um survey sobre como as escolas de governo estão se preparando para o futuro do trabalho. A gente vai até falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E a rede de escolas de governo da OCDE hoje tem tido esse protagonismo de conseguir ensinar governos, entre outras coisas, aprender a ler. E aí vem a minha primeira resposta aqui. Por que é importante escolas de governo? Porque escolas de governo ajudam governos a ler. esse gráfico aqui é uma das perguntas dessa publicação que foi feita entre a ENAP e a rede OCDE. E ela pergunta às escolas quais são as prioridades dos seus programas nos próximos cinco anos. E é muito curioso a gente ver que inovação lidera, inovação é grande prioridade, novos tipos de liderança, digitalização, aí descendo, foresight ou pensamento futuro, que aliás a gente trouxe o que a gente considera o melhor curso em pensamento futuro, que é feito pela Liconiu, a escola de governo de Singapura para o Brasil em 2021. Gestão de crises, inteligência artificial, objetivos, desenvolvimento sustentável, competências globais, transparências e finalmente automação. E é muito curioso a gente ver o local onde está a automação, porque talvez de todas essas áreas, talvez aquela que tenha as consequências mais imediatas no serviço público é exatamente o impacto da automação. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, como que a Enap, então, ela conseguiu se tornar e ter esse protagonismo na rede do OCDE? Ela conseguiu porque ela consegue sair do Serviço Público Federal e conseguir também chegar até os governos subnacionais e até mesmo ao cidadão. Então, hoje, a Enap se destaca entre aquelas escolas de governo da OCDE. A gente hoje é a maior escola em números. A gente conseguiu chegar a ultrapassar a marca dos 2,5 milhões de alunos que já passaram para a Enap. Agora, essa marca foi batida em 2022, mas é um número acumulado dos últimos anos. E hoje, a gente tem na nossa plataforma cerca de 100 mil alunos ativos, hoje cursando os mais de 460 cursos, hoje a gente está em 462, se eu não me engano. Eu preciso sempre atualizar porque a gente tem esse dinamismo, ainda bem, mas que a gente consegue ter esse alcance nacional. Se vocês não conhecem nossa plataforma escolavirtual.gov.br, convido a conhecer, convido a fazer alguns dos nossos cursos. A gente tem temas, aquelas temáticas, a gente falou, tem várias temáticas novas, tanto inovação quanto também compliance. A gente pode fazer mais parcerias até para a gente conseguir ensinar mais do legislativo para o executivo também, mas são cursos abertos a todos os cidadãos. é claro que a gente tem programas específicos para servidores públicos federais, alguns para servidores públicos subnacionais, alguns para algumas carreiras específicas, mas naquilo que a gente consegue a gente tem um alcance mais amplo. Então, quando a gente fala sobre governos precisarem aprender a ler, por mais que escolas de governo sejam um fenômeno que tem tido a sua emergência muito recentemente, algo do século XXI, assim, por dizer, a questão de aprender a ler é talvez uma das questões mais antigas dos Estados. Não falo nem do Estado moderno, eu falo de sociedades políticas. O cientista político americano James Scott, ele trata muito do tema de legibilidade. E o que ele olha quando ele olha para as sociedades mais antigas e ele vê a emergência do Estado, ou seja, o sedentarismo político, não só a lógica da colheita e da caça, mas o sedentarismo político com as primeiras organizações, que ele vê que todos esses sedentarismos dependeram de uma estrutura de legibilidade. Seja pelo início da escrita, seja pela forma como existe uma organização dos recursos naturais, comunitários. Então, o exemplo que ele dá é como que as florestas são organizadas uma vez que você tem organização política. Você sai da organização natural e passa a ter uma organização visivelmente geográfica, que é para que você consiga ter melhor prestação de contas desses recursos para a administração pública, para o Estado. Essa tabuleta que vocês estão vendo aqui é uma tabuleta suméria, escrita 3.100 anos até 3.500 anos antes de Cristo. Só para a gente ter uma ideia de dimensão, o Velho Testamento é 1.200 anos antes de Cristo. A primeira narrativa, história que a gente tem, que é o épico de Gilgamesh também, em Sumério, é de cerca de 2.100 antes de Cristo. Então, a gente está falando de mil anos antes de haver a primeira história, a primeira narrativa que a gente tem registro escrito, já havia uma tabelinha de Excel, já havia uma planilha. E essa planilha daqui, ela olha exatamente para os tipos de insumos que importavam para o Estado controlar, sejam eles insumos naturais, como trigo, como colheitas, sejam também aqueles que são regimentados, os primeiros servidores públicos, ou até mesmo escravos, prisioneiros, seja também algum tipo de coleta tributária, que aí se confunde com grão, e é muito curioso isso, que até o tipo de grão conduzia a formação do Estado moderno. Tubérculos, por exemplo, são difíceis de você conseguir governar, porque eles são escondidos ali na terra, eles são mais perecíveis, um grão é facilmente divisível, o grão como trigo, milho, é facilmente divisível, é estocável, é visível, a plantação está ali, diferente do gado, você não consegue esconder do fiscal quando ele chega, ele fica sempre ali paradinho, então até mesmo o tipo de economia é propícia para que aquelas economias que são mais legíveis, são as que viabilizam os primeiros Estados a aparecerem. E hoje, quando a gente olha para a legibilidade moderna, quando a gente vem para as nossas planilhas de Excel, para os nossos sistemas, parte da função de uma escola de governo é conseguir fazer com que o Estado consiga ler, não só a sociedade, mas também a si próprio. Um dos nossos produtos chama-se InfoGov, também se vocês quiserem acessar depois, infogov.enap.gov.br e nós temos no InfoGov várias bases de dados que a gente consegue trazer do Estado para a academia, para a comunidade acadêmica brasileira ou internacional mesmo. A gente tem um programa, por exemplo, de Fellowship, que permite que essas bases sejam acessadas por qualquer pesquisador num ambiente seguro, mas remoto. A gente já tem agora alguns Fellows. Estamos iniciando, iniciamos ontem, se não me engano, a gente assinou o nosso programa também de pós-doutorado, o nosso estágio pós-doutoral, que também permite que essas bases sejam utilizadas por pesquisadores e doutores. E um dos produtos do último ano foi o REG-BR, que é a nossa tentativa de fazer com que o estoque regulatório, normativo do Estado brasileiro seja mais legível pelos seus gestores, pelos seus administradores, pelos seus legisladores. Então, nós temos no REG-BR uma quantificação de fluxo de estoque regulatório no Brasil. A gente consegue ver desde 1950 em quais áreas foram criadas mais normas. A gente consegue utilizar um processo de linguagem natural para tentar identificar a área em que aquela regulação impacta, transportes, setor financeiro, saúde, educação, mas também consegue identificar ali o que seria uma proibição, uma permissão, uma obrigação. Então, a gente vai dando, utilizando de novos mecanismos de inteligência artificial para que a gente consiga dar mais visibilidade e mais legibilidade para a nossa produção regulatória. Para além disso, nós temos o Índice de Cidades Empreendedoras, que também olha para os 100 maiores municípios brasileiros e a partir daí tenta medir e elencar a sua qualidade em ambiente regulatório, em capital humano, em acesso a capital, em cultura empreendedora, que a gente utiliza de buscas ali de Google Trends também para entender o quanto que é interesse empreendedor em diferentes cidades. Também convido vocês a conhecer uma parceria que a gente tem com a Endeavor. A Endeavor chegou a fazer esse índice por dois anos e depois parou exatamente porque dependia de bases privadas, que eram menos confiáveis ao longo do tempo. A gente hoje consegue fazer isso com bases públicas que são mais duradouras e conseguimos assim também oferecer ao gestor municipal também ferramentas para que ele consiga identificar em que áreas que o seu município está desempenhando melhor ou pior é comparado a outros municípios. É muito interessante ver o quanto que isso gera de interesse de cidades e estados que conseguem olhar para o seu panorama empresarial e ver como que a sua cidade pode melhorar nesse ranking. Fizemos também um mapeamento primeiro feito de parcerias. Hoje a gente tem chamadas de parcerias de impacto social para distinguir de PPPs e outros tipos de parcerização que são muito focadas em infraestrutura. Mas o que a gente fez foi um mapeamento inédito no Brasil de parcerias que são feitas no setor de educação de saúde cultura de parques às vezes de praças por exemplo. Tem coisas desde da orquestra de São Paulo até escolas em Belo Horizonte ou em Porto Alegre. E o que é interessante disso é que uma das grandes dificuldades do gestor municipal no Brasil é conseguir ver o que outros municípios estão fazendo. A gente fala que os municípios são os nossos laboratórios de democracia no Brasil. A gente consegue ter experimentação nos mais de 5.500 municípios. Mas qual a capacidade de a gente replicar os experimentos bem-sucedidos nesses laboratórios? É isso que o nosso índice propõe a começar a fazer. A dar esse mapeamento para que a gente consiga ver o que funcionou o que não funcionou o que a gente pode copiar, replicar, o que a gente pode abandonar e rever, reformar. Grande parte também do trabalho da ENAP nos últimos anos tem sido de criar uma cultura de avaliação no setor público. Nós já fizemos mais de 105 avaliações nos últimos 3 anos e a gente pôde contar com uma equipe muito dedicada a isso e com muitas boas parcerias também. O CLEAR da FGV que é uma iniciativa patrocinada pelo Banco Mundial de Avaliações é um patrocinador nosso, um apoiador nosso, não um patrocinador, um apoiador nosso. A gente gosta muito desse tipo de parceria porque faz com que as nossas avaliações tenham sempre um reconhecimento de fora do Estado, de fora do governo olhando para aquilo que nós estamos avaliando. E como que a gente cria essa cultura de avaliação? Por meio do MET. Nós pegamos gestores públicos que entendem da política ser avaliada e pegamos avaliadores às vezes da academia que entendem de avaliação. E nós os unimos para que eles possam produzir essas avaliações às vezes ex-ante, às vezes é uma avaliação tentando medir o impacto ou o desenho de uma política pública, às vezes ex-poach, tentando já avaliar aquilo que foi feito com uma política. E agora a gente lançou esse ano um aplicativo que tem o propósito de conseguir ampliar esse escopo. Porque até agora é um trabalho bastante artesanal. A Enap tenta identificar o gestor público por meio da demanda, por meio da oferta, tenta identificar o pesquisador, faz esse pareamento, esse match entre os dois. Agora a gente tem um aplicativo para fazer isso que é o BORA, base online de relacionamento de avaliação. Ele já estava na Google Store, essa semana está agora na Apple Store também. E eu convido vocês a brincarem com o aplicativo, porque é um aplicativo que foi chamado pela Folha de São Paulo de o Tinder de políticas públicas. Ele permite que você se cadastre ou como gestor público ou como pesquisador, coloque as suas áreas de interesse. Você é um gestor público, você quer ter uma política avaliada, então você quer que algum pesquisador se interesse pela sua avaliação. E também permite que os pesquisadores que estão atrás de políticas a ser avaliadas se conectem com gestores públicos. Então, quando existe ali no melhor mecanismo de aplicativos de dates, de relacionamento, quando existe ali um relacionamento que deu um match, aparece o Bora, e aí as duas pessoas podem se conectar. E aí a gente oferece vários níveis também desse tipo de conexão para que a Enap também possa até dar um apoio para que esse tipo de avaliação possa sair. A Enap fazendo também um papel em que o próprio legislativo, o próprio executivo vem fazendo de tentar criar por meio de normas uma cultura de avaliação e a gente tem criado isso também por meio de produtos. Segundo motivo por que governos precisam de escolas de governo. A gente está falando muito sobre essa legibilidade do governo, agora a gente vai falar um pouco sobre a técnica de se governar. O cientista político Steve Telles tem um paper que ele chamou de clodiocracia. o que ele pega? Ele pega um conceito da ciência da computação e traz para a administração pública, traz para a área da ciência política. E é curioso, esse conceito é o conceito de dívida técnica. Então, se eu tenho um código de software e ele tem algum bug, algum problema ou ele precisa de ter alguma atualização, normalmente eu tenho pelo menos duas opções. Uma opção que é mais demorada, mais custosa, mas que ela é mais permanente, porque ela altera o código em si, ou eu posso criar um patch, faço um outro arquivo que vai ser uma solução mais rápida para aquele problema, mas vai aumentar a complexidade do código. Agora eu tenho um código mais um patch. E aí, no próximo bug, no próximo problema, na próxima atualização, também eu posso fazer um outro patch. E conforme eu vou criando esses clods, que é o termo que se fala na ciência e computação, eu vou aumentando a dívida técnica. A complexidade vai aumentando até um ponto em que a inteligibilidade do código e atualizações futuras vão se tornando cada vez mais pesadas, mais complexas. Então, o clod é aquilo que é essa correção que é desajeitada, mas temporariamente ela é funcional, temporariamente ela é eficiente. Ao longo do tempo, no entanto, a gente acaba tendo o que o Steve Telles chama de clodiocracia, que é um governo que grande parte do que a gente faz é determinado pela complexidade passada do sistema que a gente criou. E na ciência e computação às vezes você tem que fazer um reboot do próprio sistema. Isso já aconteceu com o Microsoft Windows, por exemplo. Chegou no momento em que era mais fácil você recomeçar do zero do que continuar atualizando e corrigindo aquele código que já estava pesado, complexo. E no governo a gente também, se a gente fala do código da computação, existe o código também que é o nosso mundo, nosso arcabouço jurídico, institucional também. E ao longo do tempo a gente vai ficando também com o código muito pesado e grande parte das nossas decisões futuras depende da complexidade que a gente criou anteriormente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o exemplo mais... o menor exemplo que eu consigo pensar, mas que exemplifica também como que isso se dá. Em 2021, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia atualizou a estruturação de cargos comissionados no governo, cargos e funções comissionadas no governo. Mudou a estrutura do DAS, que muitos aqui já devem conhecer, para a estrutura do FCE, do CCE, quando é cargo comissionado do FCE, quando é função comissionada. E uma estrutura que tinha seis níveis hierárquicos passou a ter 18. Isso foi visto pelos gestores normalmente com bons olhos, porque dá mais instrumentos de gestão para o gestor público conseguir organizar a sua casa, conseguir somar os seus pontos e criar cargos que sejam mais bem estruturados, possíveis promoções, alteração de remuneração. Só que, quando você passa de 6 para 18, uma coisa muito pequena acontece, você aumenta um dígito. Então, existia uma forma de você pensar sobre isso. Era um DAS que podia ser 101.1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do ponto, era a hierarquia. Antes do ponto, aquele 101, 102 ou 103, era o tipo de função a ser desempenhada. Poderia ser de gestão, 101, acessoramento, 102, ou de projetos, 103. Então, para não complexizar muito, decidiu-se por manter a estrutura, só que agora, em vez de ir 101.6, iria até 101.18. Ok. Quando você vai no sistema, o que você descobre? O sistema só permite um dígito depois do ponto, não permite dois. E aí você tem que redesenhar a lei, trazer o ponto, aquilo que era cento não é mais cento, vai ficar só um número aqui, um número ali, o que gera uma pequena confusão, porque antes, como você via três números e depois um, você sabia mais ou menos o que era a arquia e o que era a função. Agora, é 1.1, aí você, peraí, o que é 1.6, o que é a função, o que é a hierarquia? O ponto é que porque você tinha já um sistema que já estava, e nesse caso, literalmente, um sistema computacional, que já estava envelhecido, era mais fácil você mudar a norma do que você mudar o sistema. E quanto que isso, quem tem experiência com gestão pública, quanto que isso não é uma verdade. a gente estava falando, fiquei muito feliz em saber da notícia do Nelson, do plano de desenvolvimento de pessoas para o Legislativo. Nós trabalhamos com a Secretaria de Gestão de Pessoas para fazer também plano de gestão de pessoas para o Executivo, e a primeira versão do plano, o constrangimento, os limites que a gente tinha para trabalhar era o sistema porque o contrato do CERPRO já tinha acabado. Então, a gente, olha, a gente pode fazer muita coisa, mas o formulário a gente não consegue mudar. Se imagina, você tem que desenhar a sua política pública com base não só na lei, na Constituição, mas também no que o pessoal da TI fez em 2017. Isso é a clodiocracia, é um governo que precisa ter mais técnica. Então, o governo precisa ter um pensamento estratégico, é um pensamento que não fique dependendo dessa dívida técnica, desses patches, para falar na linguagem portuguesa, nas gambiarras que a gente foi fazendo, em que, naquele momento, pode até fazer sentido, olha, mais fácil a gente resolve o problema aqui, mas ao longo do tempo você vai acumulando esse tipo de dívida técnica. na ENAP, a Leline, minha chefe de ministro está aqui, ela liderou o nosso trabalho de revisaço, em que a gente olhou, e a ENAP é pequena, comparada a qualquer ministério, mas a gente olhou também o nosso estoque normativo para ver o que pode ser revogado, o que está anacrônico, o que pode ser fundido, duas normas falando do mesmo tema, a gente consegue fundir, e é um trabalho que a gente precisa fazer ao longo do tempo. A gente conseguiu, agora não lembro os números, mas foi cerca, se não me engano, de 30%, mais ou menos, que a gente conseguiu, foram revogados. A gente dá uma limpada no nosso código para que a gente consiga diminuir a nossa dívida técnica. E isso, no nível de governo federal, de governos municipais, de governos estaduais, é ainda mais importante. Hoje, vários governos têm pensado em como fazer isso. Tem, por exemplo, a ideia do... ontem mesmo estava conversando com o pessoal da África do Sul sobre sunset clauses, que a ideia de você, ao aprovar uma nova norma, você dá um prazo para que ela seja revista, depois de 12 anos, só para garantir que não existe nenhum anacronismo ao longo do tempo. Eu não sei qual é o remédio mais correto, mas o fato é que é um problema que a gente precisa fazer. E parte do que a NAP tenta fazer é ajudar os órgãos a pensar com inovação nessa estratégia para governar. Então, a gente tem o nosso Genova, que é a nossa unidade de inovação. A gente oferece vários serviços para órgãos públicos, não só do governo federal, também de governos subnacionais. Junto com o Genova foi construído, por exemplo, a estratégia de governo digital. Então, o Genova foi muito forte nisso em tentar fazer inicialmente um censo. Volta lá na legibilidade, o censo é um instrumento de legibilidade do Estado moderno. A gente fez um censo dos serviços para entender o grau de maturidade de digitalização e criar um plano de digitalização para o governo federal. E hoje, isso tem bastante sucesso. Hoje, no ranking do Banco Mundial, o Brasil já está no sétimo lugar entre os governos mais digitalizados. A própria pandemia fez com que isso avançasse, com o Conexus, com o Golf.br. Hoje, por exemplo, só uma coisa que aconteceu, foi anteontem também na Enap. Agora, qualquer servidor público que chegar na Enap, que tenha uma conta no Golf.br, pode se conectar ao nosso Wi-Fi via Golf.br. Entra ali, vai abrir uma telinha de login, você faz o login com o Golf.br, e aí você pode trabalhar perfeitamente lá das nossas instalações. Inclusive, a gente tem uma salinha de co-working também para qualquer servidor que quiser trabalhar nas instalações lá da Enap. Mas, o que é o ponto do Genova? É conseguir fazer com que esse pensamento seja menos na base da Gambiarra e mais na base da estratégia. A política de modernização do Estado também foi feita com Genova. A gente fez um survey com os servidores públicos em cargos de gestão para entender o que eles entendiam por modernização, para entender quais eram os desafios da modernização. Governos fazem isso de formas incríveis. O governo de Singapura, tudo bem, Singapura é uma cidade-estado, tem, acho que, 3 e 5 milhões de habitantes, uma cidade brasileira, uma Belo Horizonte, mais ou menos. Mas, Singapura consegue pegar uma porcentagem da sua população e ouvir frequentemente, entre 10% e 20%, para ouvir as dores, para entender do cidadão o que está acontecendo. Eu fui uma vez também, eu falei da África do Sul, me lembrei que, uma vez, eu fui conhecer alguns partidos sul-africanos e lá eles têm um call center permanente, que o partido fica ligando para o cidadão, para o seu eleitor passado, para entender o que você acha desse projeto de lei, qual é a sua dor, o que está acontecendo contigo, o que é a prioridade hoje, é saúde, é educação, é desemprego. E o Genova tenta utilizar ferramentas de inovação para conseguir fazer com que o governo pense e se planeje melhor. Então, a gente já fez algumas dezenas de projetos de inovação, desde planejamento estratégico, até, por exemplo, a estruturação do centro de governo para o CDE. Nesse processo de acessão ao CDE, um dos elementos principais é que o centro de governo seja bem estruturado, tenha uma governança de acordo com certos critérios. A gente fez um mapeamento porque o Brasil nem sabia o que é centro de governo no Brasil. Espera aí, só entender esse recorte do que seria um centro de governo que inclui ali, por exemplo, os ministérios palacianos, mas também a CGU, parte do Ministério da Economia, a gente desenhar um centro de governo para que a gente consiga ter uma governança diferenciada, é um dos trabalhos do Genova. Assim como para municípios. o Genova tem uma chamada, não é nem essa chamada, é uma outra chamada, mas é uma chamada que há cidades que transformam, que municípios que têm desafios podem pedir ao Genova uma espécie de, a gente não quer chamar isso de consultoria, mas é um apoio técnico para que esses problemas possam ser resolvidos. Então, tem municípios pequenos que às vezes têm o desafio de digitalizar. Como é que a gente começa a digitalização? A gente escolhe por onde começar, por onde atacar o problema, às vezes é um trabalho de coleta de resíduos. Esse é um que ficou comigo porque São Luís do Maranhão tinha ali alguns dos aterros sanitários mais modernos, primeiro mundo, como eles diziam, Ferraris, mas você tem um problema que é fazer o lixo chegar até o aterro sanitário. E essa logística é muito mais complexa do que parecia, inclusive para coisas bobas, como, por exemplo, o coco que as pessoas jogam por aí porque as pessoas não percebem que aquilo é um lixo. acho que é a natureza, joga o coco. Como é que você faz essa coleta da forma mais eficiente para conseguir chegar até o aterro? Então, a gente já fez três, já está na nossa terceira chamada do Cidades que Transformam, são cerca de dez cidades por chamada. E, além disso, o Genova também tem a plataforma de desafios, que é também uma entrada que a gente tem muito orgulho nessa gestão, que é desafios, se vocês forem também desafios.enap.gov.br, é a primeira plataforma de desafios do governo brasileiro. Os Estados Unidos tem o Challenge.gov, a União Europeia tem o SocialChallenge.eu, mas como é uma plataforma de desafios? Ela permite que qualquer órgão público que tenha um problema, mas não sabe exatamente qual é a solução, não vai para gambiarra, não. Chama a sociedade para ver se alguém consegue te dar uma solução, que seja a melhor solução para aquele problema. E a gente está fazendo isso não só para o governo, mas também para outros órgãos. O CNJ, por exemplo, veio para a gente, olha, questão de gestão processual. Como que a gente consegue melhorar a gestão processual para diminuir o tempo do congestionamento processual no Brasil? Como que a gente consegue higienizar a base de dados? E a gente conecta com o ambiente de startups, com academia, com, às vezes, desenvolvedores independentes, e a gente consegue, a partir daí, colher melhores soluções, que as soluções podem ser, às vezes, o prêmio já é uma contratação da solução. Tem vários mecanismos que a gente tem utilizado. E uma forma nova da gente utilizar essa plataforma são com os novos marcos legais. Então, por exemplo, a gente teve a lei de inovação lá atrás e uma das dores que a gestão pública dizia era que os instrumentos ali não foram tão utilizados porque ninguém quer ser o primeiro, não tem alguém que já fez antes, você não quer colocar o pescoço para fora e tem muita insegurança. Então, com a nova lei de licitação e agora, principalmente, com o novo marco das startups, a gente fez essa parcerização com a Ministra da Economia, com a FINEP, com o MCTI, para que a gente crie ali uma espécie de um ambiente sandbox. Olha, a gente convida o gestor público a testar uma nova forma de contratação pública, por exemplo, o contrato público para a solução inovadora, o CPSI, e a gente ativa o ecossistema de startups para que eles possam também se sentir confortáveis em serem inovadores do lado da iniciativa privada. Eu acho que isso é uma outra forma também da gente pensar em fazer política. Eu acho que a nossa proximidade com alguns órgãos tem permitido que a gente faça isso de uma forma muito eficiente. A mesma coisa com a nova lei de licitações. Porque, veja bem, a 8666, ela não é apenas uma lei, ela é uma cultura. Ela tem toda uma jurisprudência que dá muito mais segurança para o gestor. Quando a gente cria novos marcos jurídicos, a gente precisa também criar novas culturas. Isso é uma forma de a gente criar uma nova cultura. Criar um curso junto com a lei, como a gente fez, criar webinários, criar sessões de Q&A, de perguntas e respostas, são formas de a gente criar novas culturas também para que o gestor público se sinta mais disposto a inovar. Vou ver aqui como é que eu estou de tempo. Então, só mais dois pontinhos que eu quero também ter tempo para a gente poder conversar um pouco. A escola também ajuda o governo a ser mais future ready, mais orientado, mais pronto para o futuro. Então, a ENAP tem uma área de pesquisa, nossa diretoria de autoestudos, e a gente tem feito várias pesquisas tentando entender o futuro do serviço público. Uma delas foi tentar entender o impacto da automação, que eu falei lá naquele slide anterior, sobre as funções do serviço público. Então, o que a gente fez? Só muito brevemente. A gente olhou, usou alguns mentes de Marx para a gente entender quais são as funções da iniciativa privada do mercado que estão mais automatizadas, a gente fez um paralelo entre essas funções e as funções empenhadas pelos administradores públicos, pelos servidores públicos. Então, a gente viu quais são as funções que estão mais propícias a serem automatizadas e quais que estão menos propícias a serem automatizadas. E essas foram algumas conclusões. Isso, obviamente, não é uma bola de cristal, mas é o máximo que a gente consegue ver para tentar, pelo menos, vislumbrar esse futuro. De que um de cada quatro servidores a se aposentar teria sua função automatizada, 23%, e 18% que não deveriam se aposentar, ainda assim, terão sua função com alta chance de se tornar obsoleta até 2030. Isso ajuda a ENAP a pensar também na forma como ela vai oferecer capacitação daqui para frente. Esse gráfico aqui, no eixo horizontal, a gente tem a propensão de uma função a ser automatizada. No eixo vertical, a propensão àquela atividade a ser aposentada. Tudo até nessa janela de até 2030. Então, o que a gente olha é, vamos ver aquilo que vai ser mais automatizado, mas com baixa chance de aposentadoria, porque são os servidores, provavelmente, que a gente pode trabalhar para reposicioná-los, para requalificá-los, para dar um novo skill set, fazer um reskilling desses servidores. E, a partir daí, a gente tem feito vários trabalhos de reskilling. É um dos que eu tenho mais ânimo, orgulho, otimismo, são os nossos bootcamps, que a gente criou em parceria com startups internacionais. A gente olhou o ranking, olha, quais são os bootcamps na área de competências digitais mais bem posicionadas. A gente pegou as duas que a gente viu mais bem posicionadas. A Levagon, que é da França, a Ironhack, que é dos Estados Unidos. E a gente trabalhou para fazer bootcamps em programação, em ciência de dados, em análise de dados. Agora tem uma em web design. E são bootcamps que a gente aproveita a licença capacitação, os três meses que a cada cinco anos o servidor pode tirar para fazer uma capacitação e a gente dá uma imersão no servidor. É um banho de competência desse servidor, porque ele passa oito horas por dia, em média, trabalhando num bootcamp. e são vários desafios. O mais interessante de ver disso, eu vejo a turma no primeiro dia e vejo a turma no último dia, que é o Demo Day. No primeiro dia, todo mundo se estreia. No último dia, parece que as pessoas se conhecem há anos, porque eles já passaram tanto tempo junto. E não é só um tempo, é um tempo de qualidade, porque você tem que resolver desafios juntos, com duplas, com grupos, etc. E no final, as pessoas apresentam as suas entregas finais e é sempre muito gratificante ver esses resultados. E é o que a gente vê com esse trabalho também. A gente vê que, dependendo do grau de automação, a demanda por servidores públicos muda. Então, isso aqui foi um estudo que seguiu aquele outro, que a gente começou a ver, ok, mas a gente não pode, tem que entender que a demografia brasileira também muda. As pessoas envelhecem, por exemplo, a gente precisa ter uma priorização, por exemplo, da nossa população mais idosa, em care, em cuidados de saúde. E a gente vê que o fator que mais muda no quanto que a gente vai conseguir economizar ou não na força de trabalho é o quanto que a gente vai utilizar de automação no setor público. É um setor público bem automatizado, significa um setor público em que os servidores estão fazendo menos tarefas que são repetitivas, sistematizáveis, e mais tarefas que são de alta qualidade. Estão usando a máquina, para melhorar as suas entregas para a sociedade. Hoje, na Enap, a gente tem experimentado, além de oferecer coisas para o governo, a gente também tenta ser uma vitrine, então a gente experimenta. A gente agora é um beta tester da Azure, da Microsoft, na sua ferramenta de soluções cognitivas, da OpenAI, que é uma startup de inteligência artificial, e a gente está tentando introduzir isso nos próprios trabalhos. O gabinete da Lelín, de vez em quando, o pessoal vem ali com um e-mail escrito em inglês, e fala, como é que você escreveu esse e-mail em inglês? Não, foi simples, eu coloquei o e-mail original na plataforma da OpenAI e pedi, escreve uma resposta em inglês para mim, com isso, isso e aquilo, ela foi produzir um e-mail melhor do que até se um nativo tivesse escrito. E a gente está vendo como que essas ferramentas têm o potencial de transformar o serviço público. E isso significa que a gente não precisa apenas, quando a gente fala de requalificação, não significa que a gente precisa apenas de trazer novos servidores, mas a gente precisa trazer servidores com outras competências. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o manual de serviço do governo britânico, o Gov.OK, e eles têm, o governo britânico é muito estruturadinho, então eles dizem assim, olha, você quer criar um serviço novo, você precisa ter um componente digital. Para esse componente você tem que ter esse tipo de time. E aí eles colocam ali um gestor de produtos, um service owner, é até difícil de traduzir essas coisas, um gestor de entregas, um pesquisador de usuário, um designer de conteúdo, um designer, um desenvolvedor, mais aqueles que são adicionais, analista de performance, arquiteto técnico. A questão é, você olha para esses tipos de papéis aqui, e depois você olha para a administração pública atual e você fala, olha, tem um descompasso muito grande. E esse descompasso é patente. A gente viu recentemente a necessidade que existia por ter designer de interface, UX. E a Secretaria de Governo Digital criou um concurso de tempo determinado para, se não me engano, 200 e poucos servidores, ENAP fez o onboarding desses servidores, para que eles pudessem ser alocados em diferentes órgãos para trabalhar com UX. E não é só UX que a gente precisa, a gente precisa também de Business Analyst, de BI, de desenvolvedores. A gente não pode depender disso apenas de contratação ali sob demanda. A gente precisa ter um corpo que tenha memória, que tenha institucionalidade dentro do governo brasileiro. Isso significa que a gente tem muito a ensinar e a recrutar para o futuro do governo. Eu falei um pouquinho do Coding Bootcamp, aqui vou só passar também para não gastar tanto tempo. Um pouco das nossas atividades também digitais. Isso aqui está dentro do nosso programa CapacitaGov também. Então, aquela plataforma que a gente estava falando, que é a plataforma aberta, a escola virtual, se vocês quiserem, tem uma trilha ali que é só de transformação digital também e é aberta para qualquer cidadão. Também é uma parceria que a gente fez com a Secretaria de Governo Digital, tentando entender dentro das nossas ofertas aquilo que poderia ser mais estruturado para a gente ter esse tipo de reskilling digital. Para além disso, lembra que a gente falou lá no comecinho também aquele slide do gráfico que uma das áreas que as escolas de governo internacionalmente mais buscam são novas formas de liderança. A gente também busca e a gente está fazendo isso com o nosso MPP, nosso Master of Public Policy. Internacionalização é uma das áreas que a ENAP vem avançando e o nosso MPP é uma arma para a gente se internacionalizar. É o primeiro Master, um curso de especialização da ENAP que é feito 100% em inglês, é feito para servidores do Brasil e de fora. Então, na nossa primeira turma nós tivemos 42 servidores, 30 brasileiros, 12 internacionais de nove países diferentes e o corpo docente, o quadro é metade brasileiro, metade estrangeiros e a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com a Universidade de Colômbia para que alguns cursos sejam ofertados remotos pela Universidade de Colômbia, na plataforma de Colômbia e os alunos podem receber um certificado, além da ENAP, receber um certificado de Colômbia também. E entre as coisas que eu acho mais interessante disso é porque a gente tem uma questão de fuso horário e a gente conseguir ter pessoas da Europa e até mesmo uma pessoa da Ásia fazendo o curso uma hora da manhã mostra como que tem esse valor para essas pessoas ter essa nova comunidade sendo construída. E para terminar, o desenvolvimento de pessoas precisa ser estratégico e aí a gente tem todo o interesse, né, Nelson, em conversar com vocês para aprender também para compartilhar a nossa experiência em planos de desenvolvimento de pessoas naquela rede de escolas de governo do OCDE em 2019 quando a gente foi a minha primeira participação foi em Seul e tinham os países do OCDE tinham os países convidados então países também que são mais pares do Brasil e o Brasil era o único país que não tinha matriz de competências transversais para o setor público brasileiro era o único da mesa a gente não pôde nem contribuir porque o pessoal já estava na sua quarta versão da matriz a gente estava na zero então agora a gente tem matriz de competências transversais são os key competências temos também as matrizes de liderança e é isso que orienta agora a nossa oferta de capacitação no presencial ou no transmitido na capacitação síncrona então como que a gente tem feito esse trabalho é um trabalho que a gente começou tendo o problema que como eu falei o formulário não podia mudar porque o contrato com o SERP já tinha inspirado hoje a gente já conseguiu trabalhar até usar a ENAP mesmo para conseguir desenvolver novas ferramentas de captação de insumos mas o que a gente faz é que a gente pega as necessidades de treinamento dos vários órgãos públicos então a parcerização é com as gestões de pessoas dos diversos órgãos para que a gente consiga a partir daí a gente pega do micro e a partir daí e clusterizando e agregando para ver aquilo que está melhor métrico às nossas competências e aí o que a gente faz esse é um gráfico do trabalho desde o começo a gente olha nesse gráfico aqui a gente está vendo a quantidade de servidores que precisam de uma necessidade de capacitação e a quantidade de órgãos e a gente foca naquele quadrante ali o superior direito que é exatamente o que tem mais transversalidade e mais quantidade de demanda e o curioso é que a gente vê nesse quadrado não apenas aquilo que a ENAP já pode ofertar e fala órgão, olha só a gente já tem um curso para isso ou aquilo que a ENAP não oferta mas que pode vir a ofertar e isso nos ensina também quais são os cursos que a gente precisa desenvolver que hoje a gente já não desenvolveu e a gente vem tentando com esse trabalho gradativamente ter maior alinhamento com as necessidades dos órgãos junto com isso a gente tem também feito com que o desenvolvimento de lideranças no nível subnacional seja mais estratégico a gente criou o programa liderando para desenvolvimento que é focado em lideranças prefeitos vice-prefeitos e secretários estaduais ou municipais a gente já conseguiu formar só nesse grupo mais de mil líderes e foi um programa que a gente tem também a sorte de ter o prêmio Team of the Year da A Political em 2021 junto com isso a gente também tem focado naquilo que é mais estratégico a gente fala de dois milhões de alunos mas a gente também tem esse foco naquilo que é de poucos alunos mesmo mas aquilo que é muito estratégico para o estado brasileiro então assim como a casa que a gente também começou a desenvolvimento dos nossos mestrados profissionais temos hoje dois mestrados profissionais um em governança e desenvolvimento que era mais antigo o outro que começou agora em 2020 que é de avaliação e monitoramento de políticas públicas e conseguimos em 2021 também o nosso primeiro doutorado profissional em políticas públicas do país e aí para terminar o último último ponto e aí chegar no nível um pouco mais mais abstrato é porque a gestão pública precisa tirar os gargalos da democracia eu queria só terminar com isso a gente nesse momento nessa semana pelo menos teve o encontro da associação americana de ciência política que é o principal encontro dos principais pesquisadores estão lá e um dos temas principais é o que eles chamam de democratic backsliding que é essa recaída democrática que vem em vários lugares do mundo e o que eu acho curioso é porque as democracias enquanto elas tiveram seu período de ascensão durante o século XX elas convenciam o mundo do seu valor pelos seus valores de liberdade de tolerância de civilidade de participação mas também pelos seus valores econômicos e materiais digamos assim numa democracia sua vida é melhor você tem melhor condição de vida seus filhos vão ter uma educação melhor você vai ter uma casa melhor você vai ter mais conforto material você vai ter mais abundância e hoje esse é um grande desafio da democracia em parte porque as democracias começaram talvez por dívida técnica tem outros temas aí mas começaram a criar muitos gargalos para suas entregas tanto que o cientista político Francis Fukuyama criou o termo vetocracia ele falou que ele começou a olhar para as democracias ocidentais e ver que o quanto de pontos de veto que existem para entrega de alguma política pública e isso significa às vezes porque a gente quer tornar a nossa formulação de políticas mais participativa mas a gente tem que saber como que a gente consegue fazer isso da forma mais ágil e menos impeditiva e aí a gente fala sobre não só a gestão pública mas os outros poderes os judiciários órgãos de controle etc todos eles compõem vários pontos de veto que às vezes deixam o Estado muito engessado para conseguir fazer as reformas necessárias para conseguir fazer as entregas necessárias então existe acho que por trás também do trabalho de uma escola de governo esse papel essencialmente democrático a gente começou falando de escola de governo como a escola chinesa que é um país autocrático mas que acabou se tornando uma alternativa à democracia para vários outros países e antes você pega um país como Ruanda um país como Botsuana que está ali no desenvolvimento e está olhando peraí eu tenho que seguir esse modelo aqui democrático e depois será que eu preciso mesmo tem esse outro aqui também que me entrega muita coisa mas democracias precisam mostrar que a alternativa global não é uma alternativa entre democracias engargaladas desfuncionais e autocracias ágeis agilidade democrática tem que ser uma prioridade nossa e se a gente pensa por exemplo na agenda ambiental isso é um ponto que hoje em dia muita gente tem falado a agenda ambiental no século XX principalmente era uma agenda muito de controle era para ir como é que a gente faz menos como é que a gente polui menos como é que a gente constrói menos hoje a agenda ambiental é uma agenda de construção como é que a gente faz a transição energética como é que a gente constrói novas usinas solares e usinas eólicas como é que a gente eletrifica os grids das nossas cidades como é que a gente redesenha as cidades para ter uma mobilidade urbana que é mais sustentável que tem uma menor pegada ecológica uma menor pegada ambiental essa é uma agenda que não é feita principalmente pelos órgãos de controle ela é feita pelos gestores ela é feita por aqueles que estão escrevendo normas ela é feita por aqueles que estão desenhando novas políticas públicas e uma escola de governo e as escolas de governo obviamente que o Cefor é parte dessa rede junto com o Enap tem essa missão de conseguir remover os gargalos e deixar as nossas democracias mais ágeis um produto nosso sobre isso foi feito agora na nossa semana de inovação que é a agenda de futuros com o tema tempo de criar então se vocês quiserem também dar uma olhada foi feito com vários especialistas um produto super interessante voltado para essa visão de criação de construção de democracias que são institucionalmente mais ágeis esse aliás é o primeiro ponto da agenda agilidade institucional como aumentá-la pessoal muito obrigado pelo tempo de vocês obrigado pelo espaço mais uma vez parabéns mais uma vez ao Cefor e se a gente tiver tempo para algumas perguntas estamos à disposição obrigado diogo obrigado pela brilhante palestra que você trouxe para a gente confesso que eu fiquei olhando assistindo e comecei a ficar sem fôlego porque tanta coisa que é feita são tantas frentes de atuação e para nós as escolas de legislativa escolas de contas isso é uma grande inspiração nos mostra que a gente tem que ter um olhar mais amplo para a nossa atuação e a sua palestra a sua fala vai muito nesse sentido eu antes de passar para as perguntas eu não sei teremos perguntas há perguntas que a plateia gostaria de fazer tem um formuláriozinho? tem o zap ok então eu tenho aqui algumas perguntas mas antes eu queria destacar sabe diogo da fala que é o que fica está ficando mais forte para mim essa necessidade de reflexão estratégica a respeito do desenvolvimento de pessoas no governo no estado como um todo esse olhar que você trouxe aqui também para o que está acontecendo com o serviço público às pessoas esse envelhecimento aposentadoria essa necessidade de automação processos que se tornam obsoletos necessidade de renovação tudo isso serve de orientação para o que a gente tem que fazer tem que pensar e planejar no desenvolvimento de servidores e gostei muito dessa parte final também que você coloca quando você começa a falar sobre olhar para a democracia isso é um outro ponto que a gente sempre bate aqui no CFO que cada curso cada ação que a gente realiza ela a ação educacional ela tem um reflexo no que a casa faz e o fortalecimento da casa é um fortalecimento institucional da democracia tornando essa democracia mais ágil como você bem colocou então todos esses são pontos de muita relevância que a gente destaca aí na sua palestra então eu vou tenho aqui algumas perguntas me surgiram três mas eu vou começar com uma quarta que é na verdade um agradecimento só para registrar algo interessante o professor Ricardo Simas que é diretor da Abel para a região sul que está assistindo ao evento aqui de Uruguaiana Rio Grande do Sul olha só chegamos longe parabéns pelo seminário excelente a exposição do professor João Costa bom então vamos aqui algumas perguntas temos perguntas também diversas uma primeira aqui de alguém da própria Câmara o servidor Pedro Sérgio ele pergunta qual o maior desafio para as escolas de governo em seu papel de estimular competências e habilidades em um século 21 tão eivado de conflitos e discussões estéreis é a pergunta dele essa pergunta aí é outra palestra com certeza é o Pedro Sérgio Pedro obrigado pela pergunta eu vou destacar dois pontos um que é essa parte estratégica mesmo que o Nelson comentou que a gente conseguir fazer com que exista um bom alinhamento entre uma visão de governo e reformas e as competências dos servidores então vou dar um exemplo a lei geral de produção de dados de GPD é uma vez que ela foi promulgada e entrou em vigência a secretaria de gestão percebeu uma coisa falou gente a gente está com um problema a forma como as gestões processuais são feitas nos órgãos os seis não sei se se usa mas é o nosso software de gestão processual a maior parte dos ministérios é o EDOC ele precisa ser reconfigurado para observar a LGPD aí chega para o Enab para falar será que a gente consegue fazer uma capacitação para isso para os servidores saberem como que eles precisam se adequar a LGPD conseguimos a gente fez a capacitação ok agora como é que a gente garante que todo servidor vai ver essa capacitação bom isso a gente não pode garantir a gente pode divulgar mas existe essa dificuldade de a gente conseguir fazer com que algo que é visto como estratégico consiga ser disseminado da forma mais transversal possível então acho que a transversalidade é um desafio que a gente tem aqui no Brasil e acho que ainda é um pouco anacrônico ao resto do mundo e o outro é como que a gente vai conseguir utilizar eu acho que as transformações tecnológicas emergentes que estão vindo existe passou aqui pela essa casa pela câmara por exemplo um projeto de lei da inteligência artificial que agora está no senado deve voltar para cá depois mas a forma como a gente consegue utilizar as tecnologias emergentes e o serviço público por mais que a gente tenha muita polarização política esses pontos são pontos muito pragmáticos se você olhar para a forma como China ou Austrália estão fazendo a coisa todo mundo está querendo dar uma corrida para fazer como que a gente consegue utilizar essa tecnologia para que a gente consiga governar melhor os pontos de capacidade de estado de agilidade institucional não são pontos muito polarizantes são pontos que na verdade tem muita convergência e a gente precisa ter esse espírito eu acho que de pragmatismo também dentro da nossa capacitação eu acho que tem essa oportunidade eu acho que grande parte das nossas ações que são ações transformadoras do futuro por mais que tenham muitos conflitos são ações que a gente consegue juntar consenso e a gente consegue fazer avançar e isso eu acho que a burocracia brasileira tem um papel super importante eu estava eu estava lendo recentemente um livro do Matthew Taylor e ele estava falando sobre a burocracia brasileira especificamente ele estava falando como que algumas das grandes reformas do Brasil que depois viram cases internacionais são feitas porque você consegue um bom alinhamento dos servidores públicos brasileiros é mais do que um alinhamento político é um alinhamento dos servidores e aí quando eles acreditam juntos numa pauta eles conseguem fazer aquelas reformas avançarem e ele faz toda uma linha sobre as reformas de fiscais no Brasil de responsabilidade fiscal de fazer com que o Brasil se tornasse em certa medida antes era um exemplo do que não ser feito passou a ser um exemplo do que ser feito colocando essa autonomia essa liderança no próprio serviço público perfeito obrigado Diogo aqui mais uma questão da Ana Cristina está aqui presente então já vou passar para ela ela diz no Instituto Cezedelo Corrêa do TCU temos um laboratório de inovação que busca dar apoio a órgãos e entidades da administração pública em projetos de inovação mas como a estrutura é muito enxuta em geral não temos condições de dar apoio a muitos dos órgãos que nos procuram atualmente temos um projeto prioritário de desenvolvimento de uma plataforma de compras públicas de inovação em parceria com a BDI e o Ministério da Economia como a ENAP se organiza para priorizar as demandas de projetos de inovação que são apresentados há parcerias com outros órgãos para dar andamento aos projetos de inovação são duas em uma são ótimas perguntas o ISC é um grande parceiro nosso a nossa semana de inovação é co-realizada junto com o Instituto Cezedelo Corrêa e o nosso o nosso laboratório de inovação em Genova ele tem esse o lado negativo dele é o quanto de não que o Genova precisa dar para vários projetos a forma como a gente começou a tentar priorizar é primeiro fazer uma priorização do nosso trabalho de centro de governo uma vez que a gente fez esse trabalho a gente falou bom, os projetos relacionados a centro de governo vão ter prioridade na ENAP e a gente conseguiu com isso também ter esse trabalho muito próximo da Secretaria de Governo da Casa Civil por outro lado a gente tem tentado priorizar as nossas chamadas então se uma cidade tem alguma alguma demanda por exemplo a gente fala ok nós temos chamadas públicas para esse tipo de de questão e você canaliza as demandas para as nossas chamadas então acho que essa é a forma que a gente tem conseguido ter aí um processo de seleção de projetos que seja um pouco mais estruturado e racional começou esse ano dessas necessidades então eu estou estando aí que seja algo como a cada trimestre tem a fase 1 e fase 2 de cada projeto para as pessoas que estão ouvindo a gente fora mas existe a nossa Camila conseguiria dizer melhor mas existe esse tipo de regularidade que a gente quer dar para as chamadas que eu acho que é a forma mais sistemática que a gente tem de priorização de projetos perfeito eu queria só confirmar o nosso tempo o nosso limite já estamos no limite vamos ver quantas perguntas estão surgindo temos 15 minutos então vamos pelo menos para mais duas que surgiram várias agora deixa eu começar aqui com uma mais anterior que vem do Ivan Capdevilli que é lá da escola do legislativo da Assembleia de Minas que legal está também nos assistindo por lá ele diz interessante o professor Diogo se referir a educação no governo como um fenômeno recente iniciando com o exemplo da China quando Confúcio já tratava do assunto isso para não falar da formação de homens públicos na Grécia e em Roma nem do fato de tal formação existir em praticamente todas as sociedades e a pergunta que ele traz então ele poderia esclarecer em que aspectos diferencia as iniciativas mais recentes dessa experiência de formação para o exercício de serviço público em relação a épocas anteriores uma ótima pergunta Ivan por isso que eu comecei mesmo com os sumérios para mostrar que essa necessidade de existir uma algum tipo de educação e formação específica para a atividade de governar acompanham governos desde sempre inclusive alguns antropólogos até acham que a escrita vem da necessidade de governar você começa a ter que criar símbolos por isso e aí você tem uma forma estruturada de você sistematizar conhecimento e repassar esse conhecimento mas o que a gente está o que esse fenômeno novo que a gente vem vendo ter essa emergência de novas escolas de governo e aí não é um exemplo não é só da China é um exemplo da própria OCDE que fez essa rede de escolas de governo atualmente quando a gente vai ver as escolas de governo em diferentes países são novas a gente tem agora a escola peruana que é a ENAP peruana também que tem um desenho novo eu estou falando agora de alguns exemplos recentes porque a gente teve no encontro de escolas de governo da América Latina o Salvador está com uma escola nova o Chile tem uma nova escola digital também acho que parte desse processo vem da gente conseguir ter essa gestão mais estratégica da capacitação como o próprio Nelson disse aqui na fala dele ou seja no próprio governo brasileiro por exemplo a gente teve por muito tempo formas com pouca coordenação da gente fazer capacitação em governo o que a gente vem com essa acho que nova estruturação a própria política nacional de desenvolvimento de pessoas é a forma mais estratégica da gente pensar em capacitação então isso vem por exemplo com a lógica de competências essa estruturação de matriz de competências é uma estruturação mais recente e ela cria novas ferramentas para que você passe a fazer capacitação de uma forma mais estratégica e menos por meio apenas de necessidades de capacitação então acho que essa é a novidade e junto também eu acho que vem o foco na educação de lideranças acho que a educação de lideranças também se tornou um grande foco de governos o serviço civil dos Estados Unidos por exemplo não tem uma tradição forte de escolas de governo amplas mas tem uma tradição forte da formação de lideranças o exemplo chinês também você vê esse foco em lideranças o Reino Unido por exemplo que tinha o Civil Service College e foi meio que não desmantelado mas foi um pouco um pouco privatizado nos anos 90 hoje tem uma nova academia focada em lideranças também então acho que é exatamente esse aspecto mais estratégico de competências que deu origem eu acho que essa nova emergência de instituições que são as escolas de governo perfeito Diogo então vamos para a última pergunta eu vou ler aqui a pergunta do Fabiano que também está aqui presente ele já está preocupado com a internacionalização ele já acabou de conseguir o conceito 5 e já está preocupado com a internacionalização ele pergunta aliás primeiro ele parabeniza ele diz parabéns pela palestra e pelos programas desenvolvidos na Enap e a pergunta quais foram os principais os principais devem ser caminhos para se alcançar a internacionalização então o nosso o nosso MPP é um caminho interessante porque a gente ele reúne aquilo que a gente tentou fazer parcerizações então a gente fez parcerizações com parcerias com primeiro universidade de Harvard que é extremamente custosa mas a gente consegue fazer para uma fatia pequena do serviço universidade indiana tem um programa de public affairs que é excelente mais recente a gente tem parcerias com a universidade nacional de Singapura universidade de Roma então essas parcerizações mas o instrumento que o MPP eu acho que é é uma chave que a gente vira nisso é que vários desses outros programas a gente faz ou pagando pelo serviço principalmente quando a gente tem uma uma distorção cambial maior isso se torna muito oneroso para a gente ou fazendo algum tipo de cuid pro quo então com a universidade indiana por exemplo a gente manda estagiários para eles eles mandam estagiários para a gente ficam lá na Enap trabalham com a gente é uma experiência super rica para a Enap isso não tem um custo adicional para a gente agora a gente está tentando fazer exatamente esse tipo de parcerização e até um programa de secondment de permitir que o servidor público de outros países venha para a Enap o nosso servidor vá para outros países a gente está tendo uma conversa agora por exemplo com a Escola Nacional de Austrália e Nova Zelândia para fazer um intercâmbio sem custo entre os nossos programas de MPPs eles têm um MPA a gente tem um MPP a gente consegue fazer essa troca com um pouco onerosa a outra parceria que a gente tem que é muito antiga é a parceria com a França porque a inspiração da Enap foi a Enap francesa curiosamente a Enap foi extinta ou transformada nos últimos dois anos em que ela havia se tornado e aí eu acho que é também uma lição muito interessante ela havia se tornado um símbolo da alta burocracia descolada da realidade francesa porque ela formava pouquíssimas pessoas por ano essas pessoas iam sempre para posições de alto escalão e não conversavam com o resto então eles criaram agora um INSP o Instituto do Serviço Nacional agora não lembro o que é o P Público acho Serviço Público Nacional e tem uma cara muito mais parecida com a Enap de também fazer uma formação que seja muito mais ampla que atinja muito mais pessoas seja muito mais conectada com a sociedade então a nossa parceria com o Enar agora é a parceria com o INSP continua também dando muitos frutos mas se eu pudesse falar de todas as nossas formas de parcerizações aquela que eu acho que é a que mais interessante é aquela que a gente consegue fazer no CuidProCor tem muito interesse em pessoas conhecerem o Serviço Público Brasileiro no nosso continente o Serviço Público Brasileiro é uma referência a gente estava nessa semana com a Embaixada da República Dominicana e eles tem interesse em ter um estudante no nosso mestrado olha aí para vocês também imagino qual interesse ele vai ter o nosso mestrado agora saiu agora com nota 3 como você falou começa com nota 3 e vocês já estão com nota 5 mas para ter alguém que tenha um projeto de pesquisa de estudar a governança do Serviço Público Brasileiro porque na República Dominicana não existe a lógica do concurso público a lógica da meritocracia na base da indicação política então existe também eu acho que na nossa região aqui uma oportunidade muito grande da gente conseguir enviar alunos receber alunos eu acho que é uma é uma oportunidade fantástica ok Diogo mais uma vez eu gostaria de agradecer vamos encerrar essa fase de perguntas e também o evento esse evento de abertura agradecer o seu tempo sua disponibilidade de vir aqui realmente foi uma troca super rica a gente vê a INAP como uma grande parceira do CFO da educação legislativa como um todo vai inclusive tentar já a partir do ano que vem oferecer alguns cursos que são realizados lá por vocês dentre as nossas opções aqui a nossa oferta de cursos então é super importante para nós esse estreitamento de laços então em nome de todos eu gostaria de ir da direção geral da casa eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e consubstanciar esse agradecimento por meio desse certificado aqui conferido a você por ter proferido essa palestra de abertura tá muito obrigado muito obrigado e deixa eu só agradecer também em nome da INAP não apenas essa forma de parceria agradecer também a Câmara dos Deputados porque nos honrou com o prêmio Darcy Ribeiro desse ano nós fomos um dos três premiados é só obrigado mas e para todos aqui presentes também que quiserem conhecer mais estamos sempre à disposição meu e-mail é diogocosta arroba enap.gov.br fica à vontade também para a gente continuar essa conversa abraço obrigado gente então está encerrado esse primeiro momento mas temos mais até sexta-feira tá bom evento a todos muito obrigado bom evento a todos vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso?